Você sabe a música, é hora de dançar! Esqueceu o nome, legal! Não, eu ia falar Dragon Souls porque parece muito, eu já joguei a demo, tá? Não vai ser a primeira impressão não, mas parece muito com Dragon Souls. Um bagulho interessante aqui é que é feito pela Capcom, e tipo, se surgir 300 mil DLCs não vai ser surpresa. Porque quem tá ligado aí no mundo dos games sabe que a Capcom é a maior mercenária. E vamos pro jogo aí. É uma das quests aí que tem pra gente fazer. Alguns demôniozinhos ali, né? Não sei no que eles acham a graça. Vamos usar aqui, eu tenho arcos. Porque eu sou o arqueiro, né? Ava, não digo. Ah, e você deve ter visto a minha nova intro aí, do canal. Quero que vocês falem nos comentários o que vocês acharam. Olha o carinha Aí sim, velho Putz, um grifo, meu Falta aqui sua bicha Uma coisa interessante que a Capcom falou Divulgou É que você poderá montar em certos animais E sair voando com eles por aí Puta que pariu, mano Eu ia montar no ser sua bicha doida Nossa, gostou, né? Curtiu no parkour Ó, ó, ó Tá Vamos para a batalha Ah, catei você, sua bicha Momento emocionante aqui Tô acertando Praticamente o pescoço do grifo Por isso que tá saindo bastante HP Dele Meu carinha cansou aqui Como de costume, né? O que é interessante também É que no menu da demo Dá pra você criar o seu carinha Pra quando você comprar o jogo Ele já tá criado Só que aconteceu também com a demo de Dragon Age Beleza, falta Um pouco agora Dá uma facada aqui na pata dele Tava na cara que ia dar merda, né? Mas tudo bem Ah, pegou na bunda Eu tô no rabo dele, cara Putz Eu preciso acertar ele com Maldito Nossa, hein? Matei com a flecha Matei com a flecha A flechinha do capeta? Ah, moleque Eu sou foda Eita E aí, continuou? Quase que eu acho que ia Ia continuar aí O jogo Isso aí vai lançar dia 22 Do mês de maio Meio 5, né? Como vocês acabaram de ver Se eu não me engano É dia 22 Aqui, ó É onde você cria O seu carinha Pra usar Tem várias classes Dá pra você criar um gigante também E é isso aí Foi o Hoje foi a dia da demo aí E essa demo tá Opa Pera aí Essa demo tá testada e aprovada E vamos esperar o jogo aí Que deve ser muito bom Falou Valeu Se você não é inscrito Se inscreva aí em cima Comenta aí embaixo O que vocês acharam E dê um joinha aí Por favor Pra divulgar Falou Valeu